O jogo de férias e o Passos está... Por isso, duas saídas muito difíceis para uma e para outra equipas. E, como disse, equilíbrio também ao nível de rendimento. Um ponto separa os dois conjuntos. E, por isso, dificuldade e equilíbrio, julgo que são os fatores que estarão pela frente. Ainda assim, temos que ter um grande respeito pelo Passos, na medida em que é uma equipe com um futebol muito padronizado, época a época, independente dos técnicos e dos modelos táticos, que têm um padrão de jogo muito característico, muito deles mesmos, com um futebol muito dinâmico, muito de pé para pé, de pé para pé, e isso cria muitas dificuldades. Tenho um público também que está normalmente presente, e presente não só fisicamente, como é ativo no apoio à sua equipa, e, por isso, há todo aqui um conjunto de fatores que estarão na mata real e que farão com que, para que tiremos pontos do jogo, tenhamos que estar, de facto, a um bom nível. O senhor está satisfeito com este plantel? É o plantel possível, ninguém está nunca satisfeito com aquilo que tem, seja ao nível da profissão, seja a qualquer outro nível. Na vida o homem é naturalmente ambicioso e, por isso, tenta sempre melhorar. Agora é o plantel que tenho e é com este que vamos viver, daqui até à reabertura do mercado. E é natural que, à semelhança de todos os nossos concorrentes, aí se possa fazer qualquer pequeno reajustamento, mas até lá a concentração absoluta está na rentabilização dos ativos que tenho à minha disposição.